O CENTRO ESPÍRITA UNIÃO É o propósito do dia em que se comemora, em que se homenageia esses dois santos da igreja. Quando Pedro abraçou a tarefa apostólica, e Paulo, como se deu o encontro deles? Então, tudo narrado nos evangelhos, naturalmente a história de Pedro nos evangelhos e a história de Paulo no livro Atos. Mas nós conhecemos já de estudos, e é fácil a gente encontrar essa referência, Pedro abraçou a tarefa do Cristo de imediato ao convite. Jesus estava buscando seus colaboradores em contra. O Pedro, na época, era conhecido pelo seu nome Simão e seu irmão André, e os dois imediatamente entraram no discurso de Cristo e aderiram ao seu trabalho. Já Paulo, a coisa viria a acontecer um pouco depois, porque Paulo era um perseguidor depois da morte, da crucificação e ascensão de Jesus. Jesus ocorreu uma perseguição aos cristãos naquela região de Jerusalém, e foi até onde estavam os cristãos, na Casa do Caminho, ali eles faziam suas reuniões e tudo, e foi lá com a finalidade de prender e, enfim, torturar e até matar. Pelas mãos dele é que Estevão foi martirizado, então ele estava ali naquela situação de perseguidor. Mas, enfim, tem uma história maravilhosa contada no livro Paulo e Estevão, que é a história da noiva do Paulo, que chamava Abigail e tal, irmã de Estevão. Então, leiam o livro, vocês vão se encantar com a história, e ela não é ficção, foi narrada por Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier. Então, ele estava perseguindo os cristãos, mas com muita gana que queria se vingar. Vai até Damasco, então tem aquele episódio dele ter ouvido Jesus e visto Jesus e ficou cego. Essa história, esse episódio é dos mais bonitos ou o mais bonito de todos os evangelhos. Então, ele ficou cego, foi levado até uma pensão, enfim, foi curado através da mediunidade de um grande cristão que foi Ananias. Foi aí que ele encontrou Jesus, foi aí que ele sentiu que ele tinha que seguir essa causa. Aí, como é que ele encontrou Pedro? A primeira vez que ele encontrou Pedro, ele foi lá na Casa do Caminho perseguir e prender Pedro, açoitar e tudo. E a segunda vez foi quando ele foi até a Casa do Caminho pedir ajuda. Então, fale sobre a Casa do Caminho, o que representou no início do cristianismo. Essa casa era um local de reunião dos apóstolos. Eles se reuniam ali para oração, para pregação, as pessoas que quisessem conhecer o que significava esse trabalho do Cristo, iam até lá para ouvir. E também eles recolhiam, eles acolhiam pessoas pobres, doentes, enfermas do espírito ou do corpo. Ali tem uma coisa interessante, que era o seguinte, como é que eles faziam esses cultos? Eles não veneravam nenhuma imagem, nenhuma estatueta, era muito simples. Eles oravam pelo Espírito, era pelo Espírito que faziam essas orações até Jesus. Não foi por acaso. Quando Kardec lançou, trouxe para nós o Espiritismo, o Espiritismo se baseia nesse comportamento, nas orações e no seu trabalho. Auxiliar aqueles que necessitam, espiritualmente e fisicamente. Fazer as orações em silêncio. Não veneramos nenhuma imagem, nenhum quadro, nada em absoluto. Então veja o que exemplo nós seguimos, que é direto do exemplo da Casa do Caminho. Pedro era impetuoso, intolerante, impaciente. Ele mudou com o decorrer dos anos? Mudou muito. Ele era tudo isso que você falou e muito mais. Só para dar um exemplo, existem outros durante os Evangelhos. Depois, já no Livro dos Atos, nós vamos encontrar ele já muito modificado. Mas ele foi mudando aos poucos. Tanto que ele se modificou. Eu me lembro daquele episódio de que o Sinédio tinha enviado uma guarnição de, talvez milicianos da época, para prender Jesus. E ele ficou tão, o Pedro ficou tão exaltado, ficou tão brabo, que ele pegou a espada e decepou a orelha dessa guarnição. É uma história que vocês também vão encontrar ali nos Evangelhos. Então ele era assim, muito impetuoso. Agora foi na convivência com Jesus, os ensinamentos que ele aprendeu, aprendeu diretamente com Jesus. Ele aprendeu com Jesus a serenidade, a entender o adversário ou o inimigo. Vamos falar adversário, pessoas que não comungavam das mesmas crenças que o cristianismo. Então tudo isso ele foi aprendendo. E ele se tornou um grande e paciente apóstolo de Jesus. Falemos um pouco mais de Pedro. Me diga, quais responsabilidades ele tinha perante Jesus? Para a gente entender as responsabilidades que Jesus conferiu a ele, basta a gente se lembrar que quando Jesus perguntou, estava ele lá com os apóstolos, perguntou assim, o que dizem de mim? Quem dizem de mim? Ou quem dizem que eu sou? Aí o Pedro foi o único que se manifestou e falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus falou para ele, tu és Pedro. Aquele sobre o qual, com outras palavras, aquele sobre a pedra que eu vou estabelecer, e vou fincar a minha igreja. Naquele momento ele deixou para Pedro a responsabilidade de todo o cristianismo. Então Jesus confiava muito nele. E a pedra significa a fortaleza, que ele era muito firme nas suas convicções. Nós falamos sobre Pedro. E Paulo? O quanto ele se modificou? Paulo é o maior exemplo de pessoa que se modificou de toda a história da humanidade, com certeza. Tanto é verdade, que o Emmanuel coloca na sua obra, que maior do que Paulo, somente Jesus. Imagine o quanto de transformação, de perseguidor, de cruel, de irônico, de vingativo, tudo aquilo foi preciso um sofrimento muito grande para que se tornasse apóstolo, para que ele se modificasse, e não com pouco sofrimento, porque o que ele sofreu ao longo da sua história é uma coisa impressionante. Então ele se modificou muito graças à compreensão que ele tinha, porque ele era inteligentíssimo, doutor da lei. A inteligência dele e o quanto ele sabia, o conhecimento que ele tinha, se equivaria a um título de pós, pós, pós doutorado em Harvard, talvez um Einstein. Então ele era assim, era muito inteligente e ele entendeu Jesus de imediato. Olha, isso daí é um julgamento precipitado, no mínimo é precipitação, porque dos exemplos que Pedro deu, não há nada que possa identificá-lo como um covarde. Esses momentos em que se supõe que ele tenha fraquejado ou sido covarde, na verdade, ele usou a sabedoria. Vou dar os dois exemplos principais. O primeiro, quando Jesus foi preso, foi levado até daquelas fases do julgamento dele, primeiro na casa de Caifás. Mas, quando ele quis seguir Jesus, ele tentou entrar e perguntaram a ele se ele conhecia Jesus. Se ele dissesse que conhecia Jesus, não teriam deixado ele entrar em nenhuma das vezes. Então ele ficou quieto, negou para poder entrar e acompanhar Jesus. A outra situação foi naquele momento em que estava naquela briga, naquela confusão muito grande, um momento muito delicado, em que Tiago se posicionava lá na casa do caminho, aliás, no encontro que eles tiveram para decidir isso, sobre a circuncisão que o judaísmo exigia. E o Tiago colocava que até para ser cristão, tinha que passar pela circuncisão, imagina. E o Paulo, muito objetivo, o Paulo não de jeito nenhum. Então teve uma encrenca muito grande. E quem estava ali mediano, que já era o líder deles, era Pedro. Então ele não podia tomar nenhum dos lados. Mas ele coloca ali uma situação muito interessante. Ele fala, olha, Jesus não deixou isso definido. Mas o que Jesus sempre pregou é que não se consegue o reino dos céus pela carne, mas se consegue pelo coração e pela inteligência, pelo entendimento das coisas. Ali ele deixou muito claro que também era contra a circuncisão, mas ele foi muito diplomático e colocou a coisa exatamente como tinha que ser. Ou seja, isso é sabedoria, não é covardia. Vamos terminando por aqui, muito felizes, emocionados. Nós esperamos vê-los em uma próxima oportunidade. Tchau!